Oi, meninas! Hoje eu vou gravar um vlog pra vocês. Vou gravar um vlog de limpeio da casa do meu dia, tá? Vou tentar gravar até a noite, mas não prometo. Hoje eu tenho que limpar a casa, lavar a roupa, lavar o banheiro. Tô esperando uma coisa chegar, vou mostrar pra vocês também. Ontem eu fui na 25 comprar uns papéis pra voltar a trabalhar, né? Que eu já voltei a trabalhar. A gente vai fazer umas comprinhas, só que não deu pra gravar, gente, porque meu celular tá muito ruim. E fora que eu não gosto de andar com o celular no 25 de março, tá? Então é isso, bora lá pra limpeza. Fim pra caramba, achei que ia abrir um solzinho. Espero que ele apareça até daqui a pouco. Eu já coloquei meu feijão aqui pra cozinhar antes de começar a limpar a casa, porque eu vou fazer carne cozida. Então eu só tenho uma panela, aí eu vou cozinhar o feijão agora logo cedo e em seguida já a carne. Comprei pão, vou dar café pras crianças, tomar café pra começar a arrumar a casa. A casa tá bem desorganizada, tudo fora do lugar, ó. Tudo coisinha fora do lugar. Então eu quero arrumar tudo isso hoje. Pra poder depois usar minha encomenda que vai chegar, que eu não vou contar pra vocês agora. Eu vou mostrar em um outro vídeo. Mas eu quero terminar a tarde e começar a noitinha usando o meu produto que vai chegar. Então já já eu volto. Quando eu começar a limpar a casa, eu volto mostrando pra vocês. E aí E aí E aí Cozinha Ali eu deixo os potinhos que eu mais uso. A pia está arrumada. O feijão já cozinhou. Aqui também já arrumei a baguncinha. Ali só tem a carne, as coisas que eu vou fazer agora. Aqui em cima também já organizei. Aqui também, aquele pano ali pra lavar. Só falta o chão. Só que primeiro eu vou fazer a carne. Tirar o feijão daqui e fazer a carne. Pra poder dar tempo das crianças almoçarem antes de ir pra escola. Tchau. Então, tomate, cebola e alho. Eu não pico bem picadinho não, porque vou cozinhar a carne. Então, eu não vejo necessidade, porque vai cozinhar junto, vai derreter. Minha panela já tirei o feijão ali, ó. Já tá aqui no fogo esquentando. E eu vou começar a fazer a carne. O almoço tá fazendo, tô fazendo lá. Eu vim separar a roupa da Alicia, que meu esposo tá dando banho nela. Aí já tá a roupinha dela aqui. Aqui é a roupinha que eu acabei de tirar. Vou fazer a resenha dessa fralda aqui, ó, da Mami Poco. Só que a fralda shortinhos. Vou fazer, tentar fazer ainda hoje. Ainda tem um quarto pra arrumar a bagunça que tá. Ali, ó, é tudo coisa de festa. A caixa rasgou e eu vou passar pra essa outra caixa aqui, ó. Só que como rasgou ontem à noite, eu não quis nem mexer mais. Tem aquela pra arrumar. E meu quarto lá também, ó, pra arrumar ainda. Então, ainda tem bastante coisa pra fazer. Ainda vou querer... Eu quero lavar o banheiro ainda hoje. E lavar umas pecinhas de roupa pra não acumular. Porque como esfriou de novo, então as roupas acabam não secando, né? Então, já já eu volto. Tchau. 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 Troquei ela. Gente, eu não lavo o cabelinho dela porque tá bem frio. Bem frio mesmo, por isso que eu já dei banho cedo. Eu adoro esse macacão. Pena que pelo visto vai ser o último usado. A última usadinha dele. Gente, ela tá chupando bastante dedo. Não sei se ela vai largar a chupeta. Não sei. Dá um oi. Dá um oi. Dá um sorriso, sua brava. Dá? Dá. Almoço. São 15 pro meio-dia. Ali tá o arroz, feijão já temperei. Ali o restinho que fica, que eu cozinho meio quilo de feijão, aí dá pra dois dias, almoço e janta. Aqui tá a carne, ó. Até passou um pouco do ponto, porque eu acabei esquecendo aqui, fui fazer as coisas. E agora eu vou pôr comida pras crianças, pra eles poderem almoçar antes de ir pra escola. E depois eu quero dar uma limpada no fogão, que as bocas tem que arear. E continuar limpando o resto da casa, né? Então deixa eu pôr aqui comida pras crianças. Bom, meninas, eu já arrumei minha cozinha. As coisas ainda tá ali, porque meu esposo ainda não almoçou, já tá descendo. Aí só vai ficar o pratinho dele pra lavar, e ó, tá tudo organizado. Gente, consegui organizar aqui, porque eu vou montar um cantinho pra mim, mas ainda não por agora. Aí arrumei aqui, aqui também. Ali é uma caixa que eu vou mandar por encomenda, encomenda da Ana. Se não me engano, o canal dela se chama Mãe aos Quinze. A banheira da neném que tá ali. Aqui é a tábua de passar. Quarto também eu já organizei, mas a Alícia tá dormindo. Ainda tem roupa ali, é tudo roupa que as crianças vão pôr quando chegar. Aqui é roupa da neném que já não serve. E as caixas, gente, eu não arrumei lugar ainda, vai ficar ali por enquanto. Tem alguém aqui que tá acordando. Gente, ela já tá dormindo aqui. Ela não dorme mais no carrinho lá, já tem uma semana que ela tá dormindo aqui. Provavelmente vai ter mais dias até eu postar o vídeo. E eu quero que ela durma, porque ela fica bem mal-humorada quando não dorme direito. Banheiro também já limpei. Aí sabe o que eu queria mostrar pra vocês? Ó o abajurzinho dela. Ó, é com controle, ó, que legal. É bem legal, ó. E tem várias cores, ó. A gente vai mudando. Pena que pra vocês tá aparecendo quase uma cor só. Mas, ó, são várias cores. E ainda tem uma que pisca ainda. Deixa eu achar aqui. Acho que é aqui. Ó. Ela fica trocando a cor, ó. Ai, não vai dar pra ver. Ó, como é que fica. Tá vendo? É bem legal. É uma lâmpada que vem já com controle. Eu não conhecia, né? Deixa eu apagar. E meu quarto também eu já organizei. Mas só por cima também, gente. Ai, tá muito frio. Sossô tá aqui esperando ligar aqui a televisão pra ela. Olha o tempo como tá fechado, gente. Deixa eu ver se eu consigo. Tá vendo? Ai, uma pipa maravilhosa ali grudada. Mas, ó, o tempo tá bem fechado. Bem fechado mesmo. Deixa eu ver. Ai, olha o cabelo da Sofia, que a gente nem lavou. Porque tá muito frio, né, Sossô? Olha lá, a pipa tá lá, ó. Ali, ó, pendurada. E eu vou pôr aqui pra ela agora. Pra ela poder assistir. Dá um oi. Oi. Fala, tudo bem? Eu sou a Slime. Você sabe o que eu faço a Slime? Então, tô esperando chegar. Tô super ansiosa e não chega. A gente já limpei a casa toda, já não sei. Fiz tudo e não chega. Olha, gente, o Slime dela. A Leleca. Gente, eu não sei quem foi que inventou um treco desse pra gente comprar pras crianças. E a gente é pior ainda que compra, né? Tem uns glitter, ó. E tem glitter na casa inteira. E gruda que é uma beleza na gente. Mostra, tira assim, ó, pras meninas verem. Ó. Ai, fica meio molhado assim, ó. É só molhado porque é com teto, né? Hã? É só molhado porque é com teto, né? É. Então tá bom, meninas. Já já eu volto mostrando minha rotina da tarde. E assim que chegar o meu produto, eu mostro pra vocês. Tô dormindo. Já é tarde, já. Já é quase quatro horas da tarde. E a minha encomenda ainda não chegou. E eu vou sentar aqui um pouquinho, ver um pouco de vídeo. Que eu tô bem atrasada nos vídeos de algumas amigas. Sem assistir. Eu vou dar uma assistida em alguns aqui. Aproveitar que por enquanto eu tô... Não sei nada pra fazer, né? Até tem. Mas eu não quero fazer hoje. Eu quero descansar um pouco. Porque esses dias foram bem corridos. Então hoje eu vou descansar um pouquinho. Vou ver alguns vídeos. Ver alguns preparativos, né? Porque pra quem não sabe... Eu já até coloquei lá no Instagram, na Bill. Que vai ter preparativos do aniversário da Alicia. E eu já tô pesquisando bastante coisa pra poder... Fazer, né? Eu quero... Vai ser num tema de luxo, né? Vai... Como foi o da Nátaly. Com bastante coisa. Porque eu não consigo fazer pouquinha coisa. Então... Como eu já comecei a comprar. É, gente. Eu sou doida mesmo. Eu já comecei a comprar. Brincando. Doida não. Porque pelo menos assim a gente não... Não pesa tanto. Mas também não tem tanta coisa não, viu, gente? Tem umas três coisinhas só. Que cada vez que eu vou em algum lugar que sobra algum dinheirinho eu trago. Tipo, alguns acrílicos, né? Mas é bem pouquinha coisa. Tipo, seis de cada. Alguma coisa assim, sabe? Não pacotes fechados, não. E tem três itens só por enquanto. Mas eu já tô comprando. Pra deixar guardado. Então eu vou aqui ver uns vídeos. E já já mostro o cafezinho da tarde que eu vou fazer pra Sofia já já. E venho mostrar pra vocês. Mamá. Pra Alicia. Eu tentei que gravar um vídeo pra falar pra vocês que a alimentação dela mudou. Tá? Ela não tá mais tomando apitamil. Foi mudado pelo pediatra, tá? E porque eu já queria também. Porque não deu muito certo. Deu certo nos primeiros dias. Mas depois não deu muito certo, não. Ela não fazia cocô com o leite. Mas eu venho fazendo um vídeo à parte pra vocês. Falando. E qual que o médico recomendou, tá? Aqui, ó. Tá mamando. Bem plena. E é isso. O produto chegou. Mas a pessoa que tava igual criança na janela vigiando, né? E quando chegou já fui abrindo e esqueci de mostrar pra vocês. Veio tudo embaladinho. Eu não comprei nova, tá? Não é um negócio novo. De loja. Mas é semi novo. Está super inteiro. Super recomendo. O vendedor pelo Mercado Livre. Me mandou tudo que falou que ia mandar. E só que eu não vou mostrar pra vocês o que é agora. Não é essa caixa aqui, tá? Isso aqui não é original. A encomenda tá ali dentro, ali, ó. Mas eu não vou mostrar pra vocês agora. Vai ser pra um outro vídeo. Pra deixar vocês um pouquinho curiosas. Então, minha encomenda chegou. E agora eu vou testar. Ligar aqui tudo bonitinho. E já já venho terminando de mostrar minha rotina do dia. Mas acabei não gravando mais. Mas eu dei café da tarde pra Sofia. Ela come bolacha. Tomou danone. Eu não comi nada. Tô esquentando já a janta. Já é seis e meia. As crianças acabaram de chegar. Já tá uma bagunça aqui. A Alice tava aqui. Agora tá lá com o meu esposo. Eu tava aqui mexendo na minha encomenda que chegou. Encerrar esse vlog por aqui. As crianças já tomaram banho. Eu também, meu esposo. O banheiro tá essa bagunça aqui, ó. A bagunça após banho. Já são dez e pouco da noite. A cozinha tá limpa. A sala também ficou arrumada. E as crianças já estão na cama. Só que não estão dormindo ainda. Só a Alice. Então eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.